Música Moreira 5 horas da manhã 029 da casa de FM Vou filmar o carrão dele aqui Que vocês estão vendo aí Carguem Será que tem adesia também? E a manração? Não tenho preguiça de passar corda não, meu amigo 4 rondantes Olha aí 029 Vira na câmera ali, eu vou contar um segredo pra vocês aí Vou contar um segredo pra vocês aí, pessoal Vai começar o dia Aguentou não O astro dos filmes aqui de Hollywood Não aguentou não Até uns dias Até a meia-me ter o pé na bunda dele de novo Esse negócio é parar o seu astro aqui do canal Perdeu só a vaga Também com o Moreira aí Já fizemos 029 da casa Vai ser mais um salve aí pro pessoal do YouTube aí Abraço aí, galera Vou contar outro segredo Irmão o Thiago hoje dormiu junto Eu não ouvi o teu ouvir, viu? Ó, segurança Opa É, Thiago? Dormiu junto com o Moreira hoje, essa noite? Deus te sinto Hã? Dormiu Dormiu lá na bodega, todos os dois Alô, pessoal Começa mais um dia aí Bota pressão aí Bota pegada aí Fazendo as entregas aí Tá postando o Instagram do Moreira aqui no cantinho Que o pessoal tá seguindo ele aí no Instagram aí Alô, pessoal Tamo junto Timba É, rapaziada Patinete E o skate Hã? O boizão tá dormindo Hoje, coisa feia, boizão Você tá saindo canal do YouTube Ah, moço Para de filmar isso aí Rapaz, mas você tá na barriguinha, hein, cowboy Ah, meu amor Ah, meu amor Hã? Nem Uuuuuh, gente Sai do meu bolo Retardão Olha, que engolinha Olha o skate Carrinho Carrinho de pai Esse aqui é do meu velho Dá pra ver que é do meu velho Entra de tênis Sapato Botina Interior De velho Né Então é do meu velho Au Mas ela tá passando aqui do lado do caminhão Que eu acho uma vista muito bonita Eu curti Chega, chora, meu Mãe da cocota Tá revendendo Dá pressão do carro Baixa Ele deu um probleminha no motor Acelera, Tiago Acelera aí, tuai Eu não estou Provo Oh 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 çocuğ Oh 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 Ainda com a cor A voz, ó Oi, tu vai, tu tá dirigindo de capacete, meu, oi? Sim Vai, colocar uma capinha aqui pros porcos não andarem, ó A terninha Vai tirar os trens de dentro agora? Meu Deus Pesa o nome pra eles barram o caminhão O caba aí é bonitinho, né? Ó, puxou o caminhão pra frente com os foguinhos desligados Aí não Aí, agora sim, ó Só pra puxar pra frente tem que ligar os trens Pessoal, chegou uns trens e era novo do GFM Aí vocês não reparam a bagunça, não Isso aqui tá a maior bagunça Aí Não tem espaço pra nada Vou mudar os trens de... Chegou quase dois mil boné lá, né? Tá lá no site do loja GFM Aí Aí Terbocão, ó Bonézão Terbocão Lá no site do loja GFM Boné top pra caralho Entendeu? Esses produtos aqui, ó Tá indo lá pra loja Lá no posto Cachucha Lá em Luz Tudo produto pra lá, ó Posto Cachucha Lá em Luz No posto Cachucha 1 Mostrar pra vocês Mais boné aqui Pra vocês verem Aí 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 Eu tô... Aqui tá bem bagunçado Que eu tô arrumando lá na minha casa Lá pra fazer meu escritório Moletom Ó os quilos de moletom Chegou Aí A bagunça Camisa é talhada nova Chegou, ó Pensando pra eu reparar a bagunça Ó os fresos Ó o irmão do fresos mais novo lá O tanque, ele é esquisito Opa Desirvão do Mike Pinturas Hum Aí Essa camisa é talhada Repara bagunça não, mas é pros copos mesmo Toca Toquinha do Chaves, ó Tudo no site do loja GFM Tem rosa também Ó os bonézão Hum Os boné qualificados Chegou uns boné Até o bocão aqui Esse aqui também é rosa Só porque é rosa clarinha Igual o que eu costumo usar Que vocês vêm nos vídeos aí Amarelo Azul É um bonézão bonito Tem marronzado Aí Mais outro modelo diferente Cowboy mesmo pegou dois pra ele Ó Uma esposa dele E aí Rosa Que pegou um terremocão Vai ver Filé pra caralho Ó o freso É o freso Tá todo fechado Ele quebrou os dois braços dele Aperta Isso aí É rapaziada Então é isso aí Finalizar mais um vídeo pro canal Juntamente ao boizão Opa Vai dar uma carrada aí Essa semana Tá dando grão O caminhão pra ele O Nézio tava polindo o caminhão dele aí Ó Aí Né Nézio Polindo o caminhão O pai O caminhão tá Quase um ano já Tá com 20 mil quilômetros Aí Aí Aqui a vez lá Estourou os pneus O dia Que eu falei no vídeo É Estourou os pneus Olha aqui O que que o meu pai fez Gente A lanterna queimou Não aguentava mais Essa lanterna queimar Olha onde que ele colocou Duas lanternas Aí Pra você ver Um calçado de pneu Michelin Tudo do zero Tudo pneu zero Com 20 mil quilômetros Trocou os pneus Do caminhão Por causa que estourou Pneu E estourou Deu problema Nézio Quase foi pra grão Polo Eu não entendi O que ele falou Estourou o pneu Da frente Passou tudo Michelin Estourou o pneu Da frente Estourou Pra lama aqui Esse aqui Aí estourou O que era ali De dentro O pneu ali Aquele que vai aqui Aí aquele ali Ainda não Deu conta De arrumar Não Carrão Carrão De senhor É assim Que é forrado É não Calvão Calvão falou Que agora Os carros dele Vai ser forrado De jeito Vai calvão Patinetinho Aí Então é isso aí Pessoal Agradeço Você aí Tá assistindo Mais um vídeo Aí Espero que goste Foi feito Com muito carinho Até o próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Curtir Compartilhar E dar seu like Ative o sininho Ative o sininho Calvão Diz o calvão Toda hora Você fez vídeo Chegou aqui No meu telefone Aqui A pica toda hora Então é isso aí Aperta o joinha Aperta o joinha Lá assim E o pipi É timbo A tuaia Tá meio Decaído Tá vendo Por causa Da cromadona Do dedo Isso aí Então pessoal Não esqueça De se inscrever No canal Dar seu like E tal A gente tá postando Instagram Aqui no canto Aqui O pessoal Tá indo No Instagram Lá Quem conhece Minha rede social Tamo lá E pra quem aí Não tem seguro De caminhão E tem intenção De fazer seguro De caminhão Dá um pulinho Na poteal Tá aqui embaixo Aqui no link Aqui do vídeo É Através do meu link Você tem um super desconto Mas tem que ser Através do meu link Pra ter entrado na cooperativa Falou pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo Timba Tchau Tchau